Olá, terça-feira e o Estação Cultura está no ar com muita arte e informação. E como é dia de Feira do Livro de Porto Alegre, já já vamos para a Praça da Alfândega, onde a Lívia Guilhermano vai conversar com a jornalista e produtora cultural Flávia Cunha. Aqui no estúdio vamos falar sobre o Festival Virada Sustentável Porto Alegre 2023 e quem vai fazer o som ao vivo aqui para a gente é a Cecília Três. E vamos agora para a Praça da Alfândega, no centro de Porto Alegre, onde acontece a Feira do Livro da Capital Gaúcha. Quem está lá hoje é a Lívia Guilhermano. Olá, chegamos ao penúltimo dia de Feira do Livro, uma terça-feira de céu encoberto e boa movimentação aqui na Praça da Alfândega. Segundo a Câmara Rio Grandense do Livro, foram vendidos mais de 178 mil exemplares nos primeiros 17 dias de evento, um resultado considerado bom pela organização. E a expectativa é que amanhã, feriado, último dia, esse número aumente com a presença do público aqui aproveitando os últimos dias de evento. E você, já pensou em escrever um livro? E mais do que isso, em publicá-lo? Pois é, muita gente tem esse desejo, esse sonho, mas não sabe nem por onde começar. Por isso, a jornalista e produtora cultural Flávia Cunha foi convidada a ministrar a oficina como publicar seu primeiro livro, a atividade que acontece amanhã às 2 da tarde no Memorial do Rio Grande do Sul. Flávia Cunha, que está aqui comigo. Olá, Flávia, tudo bem? Essa é uma atividade voltada principalmente a autores iniciantes. É isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. É uma atividade voltada também para quem tem curiosidade de saber os bastidores do mercado editorial, que eu acredito que é uma coisa que os leitores, em geral, também não sabem. Mas, claro, que quem deseja publicar um livro tem esse sonho. Tem gente que tem um sonho de uma vida inteira de como publicar um livro. Tem o texto pronto lá no seu computador paradinho, não sabe o que fazer. Essa oportunidade aí da oficina, que foi um convite que a organização da Feira do Livro fez para mim. Eu fiquei muito feliz com esse convite. E é uma oportunidade, então, para autores iniciantes saberem mais sobre esses bastidores. E como chegaram as editoras é um dos assuntos que você vai tratar nesse encontro? Essa é uma pergunta bem recorrente dos autores que me procuram na minha função de produção editorial. Porque é isso, as pessoas, às vezes, não sabem como abordar, o que pode ser feito. Uma dica que eu já vou dar, vou dar um spoiler aqui da oficina, é assim, além do texto do livro, é ter um pequeno resumo e uma mini biografia do autor. E, além disso, talvez a parte mais importante é que o autor precisa entender se aquela editora, primeiro, se ela recebe originais, que é uma informação que, em geral, está indicada ou nas redes sociais da editora, ou no próprio site da editora. E também saber se o livro que ele tem tem a ver com o gênero literário que aquela editora trabalha. Se é uma editora de livros infantis e o meu livro é infantil, legal, vou mandar para essa. Se o meu livro é livro para adultos, eu vou estar perdendo o meu tempo e talvez criando uma expectativa que vai ser frustrada, porque eu não estou mandando para o lugar certo. E quem quiser pagar pela própria publicação, existe também esse caminho? Existe essa possibilidade, tanto da editora como prestadora de serviços. Algumas editoras têm esse formato de publicação, o autor bancando parte dos custos de produção, ou bancando toda a produção, e também com a autopublicação, que é um formato que talvez seja menos conhecido do grande público, que é o autor sendo o seu próprio editor e tendo, claro, uma equipe de profissionais da área, dessa cadeia produtiva do livro, trabalhando para ele, para ele autor como editor. E um caminho possível também pode ser as oficinas literárias? Muita gente começa por aí, né? Com certeza, a parte da escrita literária é importante, né? Primeiro, às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, eu quero publicar um livro. Ah, tá, quantas páginas tu escreveu? Ah, eu não escrevi nada ainda. Bom, então primeiro, né, tenta te instrumentalizar, as oficinas são uma forma muito interessante, né, de conseguir entender mais, entender qual o estilo literário que tu quer escrever, qual é o gênero literário que tu quer escrever, é conto, é novela, é romance, quero escrever crônicas, né, as possibilidades são inúmeras, né, de gêneros e de estilos mesmo. As oficinas são essa parte para se instrumentalizar como escritor, e a partir disso, se pensar sobre a publicação. E um dos assuntos que você aborda, né, na oficina, é que a publicação envolve toda uma cadeia de profissionais, é importante entender isso também. Isso, é importante a gente saber, eu acho que dois profissionais que o público em geral e os atores inocentes não conhecem, é o designer gráfico, que é o profissional que faz o projeto gráfico, a diagramação, e às vezes também faz a capa do livro, e o preparador de textos, as pessoas às vezes conhecem o revisor, mas o preparador de textos é aquele profissional que faz uma leitura crítica e sugere mudanças, às vezes mudanças estruturais, de frases, né, diálogos, e às vezes, assim, de apontar a determinado personagem do teu romance, ele tem atitudes que são incoerentes, os leitores não vão aderir ao teu texto. Esse profissional é o preparador, né, de originais, e ele é muito importante, principalmente para textos mais longos. E como está o mercado hoje para quem quer publicar? É um mercado concorrido, desafiador? Eu acho que é um mercado desafiador, né, eu acho que a área cultural, a área literária em especial, né, ela tem os desafios, assim, da gente viver num país em que, infelizmente, os índices de leitura não são, né, são preocupantes mesmo, né, mas eu acho que quem tem o sonho de publicar um livro tem que ter resiliência, persistência mesmo, né, a gente sabe de autores consagrados que precisaram buscar mais de uma editora, às vezes tiveram seu original recusado por inúmeras editoras até conseguirem ser publicados, e hoje são autores, inclusive, premiados, né, então a gente sabe de exemplos aqui no Brasil, mas também desses grandes sucessos editoriais que a gente conhece, esses best-sellers, né, que foram vendidos, a própria Agatha Christie, por exemplo, que é uma escritora que eu acho que todo mundo conhece, né, que até hoje é uma das escritoras mais vendidas no mundo, ela foi recusada por inúmeras editoras, então é necessário ter muita persistência às vezes, porque não vai ser na primeira editora que a gente vai ter o sonho de publicar. Importante não desistir, não é, Flávia Cunha, muito obrigada pela participação no Estação Cultura, então lembrando que essa é uma atividade gratuita, mas vale a pena chegar cedo para garantir lugar, como publicar seu primeiro livro acontece no auditório do Memorial do Rio Grande do Sul, às duas da tarde, amanhã. Então é isso, a nossa participação encerra por aqui, na Feira do Livro de Porto Alegre, Vem Pra Cá, tem muita coisa acontecendo até amanhã, às oito da noite. É contigo, Paula. Joia, obrigada, Lívia, é isso aí, amanhã ainda tem muita programação, dá para aproveitar o feriado para visitar a Feira do Livro e descobrir aí as atividades que estão acontecendo por lá na Praça da Alfândega. E agora é a vez da música aqui no Estação Cultura, quem vai tocar é a Cecília Três, que neste mês está lançando o seu primeiro trabalho autoral. Mas agora a gente vai de som, depois a gente conversa com ela. Obrigada, Paula. Eu sinto como se me tivessem tirado Um pedaço do meu coração Até parece que roubaram o meu tempo Tão precioso e tão ligeiro Tão meu Tão teu Tão nosso Tão nosso Desfazer Os nós Tão nosso Até parece que foi fácil Fácil dizer adeus Mas na verdade não foi nada fácil Dizer adeus, dizer adeus E quem disse que eu esqueci Na real não quero esquecer Quando vejo você tá aqui Na minha cabeça eu penso em você O que é que eu vou fazer? Nada por dizer Apenas sentir E eu sinto como se me tivessem tirado Um pedaço do meu coração Até parece que roubarão o meu tempo Tão precioso e tão ligeiro Tão meu, tão teu, tão nosso Desfazer, desfazer, desfazer os nós Olha só que lindo, daqui a pouco tem mais Cecília 3 E um dos maiores festivais de sustentabilidade do Brasil A Virada Sustentável está agitando a cena cultural de Porto Alegre Até o próximo domingo com uma série de atividades de conscientização socioambiental Quem está aqui pra falar melhor sobre isso é um dos coordenadores do festival O Vitor Ortiz Vitor, seja muito bem-vindo Um prazer te receber aqui no Estação Cultura Obrigado Paula, prazer Prazer é todo nosso E agora essa última semana, reta final Feriado amanhã, uma boa oportunidade aí pra conferir também as atividades Feriado amanhã, sexta, sábado e domingo Tem atividades da Virada Sustentável em Porto Alegre O feriado vai ter um pouquinho de chuva, infelizmente E aí nós tivemos que trocar o espetáculo da redenção Os espetáculos da redenção Para o Teatro São Pedro Que, por sorte, pôde nos acolher Então nós vamos ter lá Nina Nikolaievicz e Sucinta Orquestra É um dos shows no Teatro São Pedro E o outro, em seguida, com Vitor Clay e Orquestra da Ubra E aí eu acho que o teatro vai ser pequeno Pra comportar esse público todo Vai ser concorrido Os ingressos começaram a ser distribuídos agora às 14 horas Lá no teatro É por ordem de chegada até o limite, até esgotar Então quem quiser pegar alguma coisa aí, corre lá E também, dentro dessa programação do Teatro São Pedro Nós vamos ter mais um vídeo da Jana Castoldi A VJ da Virada Que está arrasando aí com vários vídeos Na abertura foi em homenagem ao Luiz Carlos Elizardo O nosso fotógrafo, lá na Ponte de Pedra Foi também uma projeção Uma projeção, uma projeção sobre o Orgulho Negro em Porto Alegre Enfim Tem Negra Jac também acompanhando o Vitor Clay Negra Jac acompanhando o Vitor Clay Faz uma participação especial Bem lembrado E aí nós vamos ter mais música no sábado, lá na Orla, dia 18 E no domingo, dia 19, no Museu do Hip Hop Onde? No Museu do Hip Hop Que é aniversário, inclusive, de 50 anos Celebrando A Virada homenageando os 50 anos do Hip Hop Fazendo uma pré-inauguração daquele espaço Que fica lá na Zona Norte Um lugar novo na cidade de cultura E um lugar de cultura Hip Hop Nós vamos ter lá música Hip Hop Nós vamos ter Breaking, Batalha de Breaking E Grafite As linguagens do Hip Hop Presente na Programação da Virada Lá no dia 19, no Museu Queria lembrar o seguinte A cidade vai se surpreender Porque nós temos, pelo menos, duas grandes instalações importantes Aliás, três Os Rios Voadores na Redenção É uma instalação do Edu Baum Ela refere a esse fenômeno dos rios voadores Que, enfim Os ciclos de chuvas que se formam a partir da Amazônia E como é importante isso para todo o ecossistema E os impactos negativos de quem não cuida Esses nossos afluentes e toda a nossa natureza Vamos ter uma pet gigante estacionada na orla do Guaíba Nem precisa dizer por quê A pessoa vai olhar para a pet e vai fazer a sua própria leitura E ela é um trabalho do Eduardo Surur Um ativista Artista ativista paulista Que já fez várias provocações lá no Rio Tietê E vai fazer essa aqui em Porto Alegre agora Durante a Virada Sustentável E, na sexta-feira, nós entregamos o mural do Santos Esse é o nome É uma homenagem à ginasta porto-alegrense Daiane dos Santos E também, através dela, uma homenagem ao povo negro de Porto Alegre A relevância desse povo E, inclusive, para o país Não só para a cidade Aí está a Daiane Traz tantos talentos na arte, na cultura, na música e nos esportes Justa e merecida homenagem à Daiane Que sempre nos agraciou com seus espetáculos Na segunda, a virada ainda vai dar uma esticadinha É mesmo, vai ter, então Lá na Vila Nova Um stand da virada Exato Na escola lá da Vila Nova Para fazer, Alberto Torres Para fazer o plantio da primeira microfloresta urbana do país Que bacana, vai ser muito simbólico Exatamente, do Grupo Toda Vida A ONG Toda Vida Que se articula e participa do nosso Conselho Criativo da Virada O grupo de pessoas que organiza a Programação Socioambiental Coordenado pela Júlia Caon E eles programaram isso Serão plantadas mais de 300 mudas Nesta microfloresta que surge em Porto Alegre Para ser um modelo, uma referência E possa reverberar em outros lugares da própria cidade E fora da cidade também Isso na segunda-feira Isso na segunda A primeira vai simbolicamente Seria essa semana Mas as chuvas atrapalharam bastante A programação da virada, infelizmente Tudo aconteceu No sábado tivemos o Largo dos Assorianos Tivemos programação todo final de semana Na Casa de Cultura Marequintana No entanto, poderia ter sido melhor aproveitada pela comunidade Se não fossem os ciclos de chuvas que estamos vivendo agora De qualquer modo, nós estamos nos adaptando Nos organizando e procurando fazer o melhor Nesse sentido de atender a população A virada, toda a programação é gratuita Financiada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura Pela Lei Rouanet Graças a esse instituto A gente consegue, através dos patrocinadores e tal Realizar uma programação desta envergadura e gratuita Que amplia o acesso à cultura O que é uma coisa muito importante Sobre as instalações, a pet gigante ali na beira do Guaíba E os rios voadores na redenção, ali no espelho d'água Já o público vai poder acompanhar, perceber essas alterações Nas nossas paisagens A partir de quando? Quando é que elas vão estar visíveis e apresentadas para o público? A partir de amanhã, já vão estar os rios voadores Aliás, quem passar ali agora já vai ver, está quase pronto E a outra instalação lá na usina do Gasol Está a partir de sexta-feira É importante lembrar que toda a programação da virada Também tem acessibilidade Libras e audiodescrição Especialmente essas duas E esses monumentos Tem lá um QR Code Na plaquinha informativa Ao lado Onde o deficiente visual pode acessar E vai ouvir todas as informações sobre a obra Saber os detalhes, que cor tem, que tamanho tem Quem é um artista, etc Importantíssimo Vitor Ortiz, um dos coordenadores do festival Muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura Vamos lembrar então Virada Sustentável Porto Alegre 2023 Até o dia 19, que agora é domingo Mais informações sobre a programação Que ainda é ampla, tem muita coisa para o público Acompanhar nesses próximos dias www.viradasustentável.org.br Ou ainda também no perfil do Instagram Que é o arroba viradasustentável.poa Vitor, mais uma vez, muito obrigada Parabéns aí pelo trabalho Eu que agradeço a TVL, apoio e participação Na divulgação da programação Bacana Bom, e agora a gente faz um pequeno intervalo Volta em seguida com a Cecília 3 É um instante só Ou, 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 ou ... O, ou, ou, ou ... A CIDADE NO BRASIL 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 Para a música Eu voltei para a casa dos meus pais Em Passo Fundo Passar um tempo com eles lá E poder me dedicar Para esse projeto De estar lançando meu álbum Meu primeiro trabalho autoral Então agora De recolhimento De produção mais Introspectiva E poder ter esse tempo também E é resultado também De um financiamento coletivo Isso é muito bacana Poder agora Apresentar o teu trabalho Fruto do incentivo De muita gente Que confiou e apostou Nesse momento Acho que essa palavra Apostou Bem legal mesmo Eu comecei o financiamento coletivo Em julho E com a produção da Ana C Que está aqui também hoje Nos acompanhando E foi pela plataforma do Apoia-se Foi muito legal Foram 45 dias 50 dias de financiamento De campanha É uma campanha mesmo Um pouco Até exaustiva Ficar acompanhando Acompanhando Divulgando E foi muito legal Sou muito grata A todo mundo que apoiou Acho que esse álbum Não teria acontecido Sem esse apoio Foram mais de 170 pessoas Que apoiaram E isso é uma grande satisfação Poder estar entregando trabalho E em breve Nos shows As recompensas E receber também O retorno dessas pessoas Que estão ouvindo o álbum Que estão dizendo Que está muito bonito Que gostaram muito Isso é muito satisfatório Muito emocionante Cecília Vamos lembrar então Os shows O primeiro agora De lançamento Dia 23 De novembro Em Pelotas Depois 30 De novembro Também em Porto Alegre E 17 de dezembro Lá em Passo Fundo Tua terra natal Nas três cidades Que foram bastante importantes Tiveram um papel relevante Nessa tua trajetória Mais informações Sobre o álbum Sobre o álbum Andando te instalando Enquanto eu vou me despedindo Do público Porque a gente está chegando Hoje ao final Do Estação Cultura Desta terça-feira Não esquece que a nossa Reapresentação É às dez da noite E os programas Também podem ser encontrados No YouTube Da TV Nós voltamos Na quinta-feira Às duas da tarde Um ótimo feriado Para todos E até quinta Agora a gente fica Com a Cecília Trez Muito obrigada, Paula E até quinta Vem Pra levar com o tempo E passar a dor Seres iguais Vamos ser Seres iguais Vamos ser